Item de número 6. Processo 48.500.0027.06.2017.58. Trata-se do reajuste tarifário na hora de 2017 da bandeirante Energia S.A. a vigorar a partir de 23 de outubro de 2017. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. A EDP de São Paulo é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1,8 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 3,7 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da EDP-SP foram, em média, reajustadas em 23,53%, sendo menos de 28,64% para os consumidores em alta tensão e menos 19,51% para os consumidores em baixa tensão, conforme consta da resolução homologatória 2.158,18 de 10 de 2016. Portanto, o valor em média foi de menos 25,53%. Por meio do despacho 2.777,2016, a diretoria colégiana da ANEL decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela concessionária em face da resolução homologatória nº 1.973, de 2015, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da concessionária para, no mérito, dali parcial provimento, deferindo o pleito de revisão das perdas não técnicas para considerar a alteração do mercado medido. Pelo despacho 1.928,2017, a diretoria colégiana da ANEL decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração da EDP sobre o percentual de perdas utilizadas para o cálculo de sobrecontratação no reajuste tarifário de 2016 da EDP, o qual já contemplara o percentual deferido pelo despacho 2.777,2016. A SGT, pela nota técnica 304, de 9 de outubro de 2017, consolidou o cálculo do reajuste de 2017. Na mesma data, mediante sorteio, o processo foi redistribuído. No dia 11 de outubro de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da EDP, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652. É o relatório, a Procuradoria já se pronunciou, o reajuste tarifário manual da EDP consiste em uma variação média percebido pelo consumidor da ordem de 24,37%, sendo 27,31% para os consumidores em alta tensão e 22,67% para os consumidores em baixa tensão. Essa variação decorre principalmente dos seguintes componentes percebidos pelo consumidor. Primeiro, uma variação negativa de 2,90% de encargos setoriais. Segundo, uma variação positiva de 10,7% dos custos da transmissão. Uma variação positiva de 1,55% do custo de aquisição de energia. Na distribuição, houve uma variação negativa de 0,6%. Componente financeiro de 4,21% positivo. E o efeito da retirada dos financeiros anteriores, também positivo, da ordem de 11,4%. Todos esses itens ponderados levam a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 24,37%. A tabela 2 apresenta os itens que conduziram esse efeito. Inicialmente, consideramos a parcela A, que consiste em cargos mais transmissão, mais energia. Essa teve uma variação de 12,04%, que corresponde a uma participação no reajuste da ordem de 9,35%. Os custos da transmissão foram valores expressivos, da ordem de 185,66%, mas com impacto de 10,7%, a participação no reajuste. A energia, custo de aquisição, também incluindo o ProInfa, teve uma variação de 3,4%, com impacto no reajuste de 1,55%. E a parcela B teve uma variação negativa de 2,68%, com impacto no reajuste de menos 0,6%. O componente financeiro levou a um valor de 4,21%, com a retirada de 11,4%. Todos esses valores ponderados levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 24,37%. Os custos da parcela A representam 80,04% do custo da concessionária. O incremento desses custos se apresentou 9,35%. O valor total dos encargos setoriais foi reduzido em menos 11,06%. Quando eu comparo com o processo tarifário anterior, isso deu um efeito tarifário médio de menos 2,90%. E aí destacamos o orçamento da CDE-Uso. Isso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2017. Isso levou uma... De acordo com a resolução homologatória 2,204, contribuiu para um efeito médio de menos 2,78% com a redução dos encargos de serviços do sistema e de energia de reserva, que teve uma variação para o efeito médio de menos 0,78%. Na transmissão, eu já citei um valor expressivo de 185,66%, que levou a um efeito médio de 10,70% no reajuste. A concessionária solicitou em pleito a cobertura tarifária correspondente às tarifas publicadas para o período 2, na resolução 2.259, tarifas veio do anexo B3, alegando que isso minimizaria a geração indesejada de CVA ativa referente a este item. A LCT ressaltou que, com a finalidade de evitar revisões tarifárias extraordinárias, devido ao aumento expressivo do custo apacelar, a resolução 762, de 2017, que regulamentou a portaria MMS 120, definiu que as distribuidoras cujos processos tarifários ocorreriam entre 16 de agosto e 31 de dezembro de 2017, teriam duas tortes de aplicação durante o ciclo 2017-2018, assim, desde a aprovação da resolução 2.259, a distribuidora está pagando tarifa detalhada no nexo V5B2, sem os efeitos decorrentes da portaria MMS 120 e, após o mês subsequente e a data do processo tarifário, a distribuidora pagará a tarifa descrita no nexo V5B3, calculada considerando os efeitos da receita do que trata o artigo 2º da resolução 762, adicionada no déficit de arrecadação adivindo da aplicação das tarifas do nexo V5B2, de julho de 2017, até o mês de reajuste tarifário da distribuidora. Essa tarifa será aplicada até 30 de junho de 2018, quando então entrará em vigor a torta da aplicação de 2018 barra 2019, que não contém o componente de déficit de arrecadação. Dessa forma, a fim de dar cobertura a taxa custo foi calculada uma tarifa média ponderada entre a tarifa de aplicação que será cobrada após o processo tarifário e a tarifa que a distribuidora deveria estar pagando na base teórica. Dessa forma, dentro do ciclo anual, minimizam-se ajustes posteriores de CVA, de modo que a distribuidora terão cobertura de seus custos e as transmissoras terão suas receitas recebidas. O custo de compra de energia sofre uma variação de 3,4%, com impacto de 1,55% no ajuste. No gráfico 2, nós temos uma visão do efeito da modalidade de aquisição de energia dá um total de 1,55% com os valores de variação nos diversos modalidades de energia adquirida pela concessionária. Os custos da parcela B representam 19,96% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a menos 0,60% do atalho de efeito média ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre outubro de 2016 e setembro de 2017 do GPM em menos 1,45% quando subida de fator X de 1,23%. No cálculo do fator X foram considerados os componentes P, D e T que foram de 1,14% e menos 0,24% respectivamente. Já o valor do componente Q do fator X aplicado na atualização da parcela B calculado conforme a metodologia definida 2,5% do PRORETE foi de 0,33%. Os gráficos 3 e 4 apresentam os principais componentes da tarifa e eu vou direto ao gráfico 4 que é com tributos. Nós temos um custo da distribuição de 15,5% custo de energia de 33,7% o custo da transmissão de 11,17% encargos setoriais de 16,6%. Quando consideramos os tributos constituídos do ICMS e PIS COFINS levariam um valor de 22,6%. Quanto aos componentes financeiros nós tivemos e também considerando a previsão do risco hidrológico contribuiu para um efeito médio de 4,78% e a CVA em processamento encargos setoriais com efeito negativo de 7,24%. A receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeira no período contribuiu para que a tarifa do EDP não sofresse um aumento adicional médio de 3,21%. Por orientação da diretoria tendo em vista o elevado impacto financeiro para a distribuidora está sendo considerado componente financeiro de 57,9 milhões com impacto de 1,54% nesse reajuste relativo ao resultado do mercado de curto prazo do mês de agosto de 2017 cuja liquidação na CCE ocorreu em 9 de outubro de 2017 e que inclui os custos com o risco lógico de cotas também de Itaipu e os ímãs repactuadas com o Cerana ES e ER e compras e vendas no mercado de curto prazo líquido das quais respondendo cobertura tarifária tarifa de energia adicional de bandeira tarifária esse resultado não compõe o saldo da CVA e da sobrecontratação apurados nesse processo tarifário uma vez que conforme regra definida de submodo 4.2 e 4.3 do PROREP devem ser considerados apenas os pagamentos realizados até o 30º dia anterior à data do reajuste tarifário em processamento dessa forma o resultado do mercado de curto prazo de agosto de 2017 será considerado na apuração da CVA e sobrecontratação do processo tarifário em 2018 quando deverá ser revertido o referente do componente financeiro portanto a tabela 3 apresenta os principais itens do componente financeiro que levam a uma variação final de 4.21% é importante destacar e a SCT faz isso da nota técnica 304 de 9 de outubro de 2017 a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária então o gráfico 5 apresenta uma evolução da tarifa B1 residencial no período de outubro de 2007 e outubro de 2017 uma avaliação comparada com também a avaliação dos índices IGPM e IPCA portanto nós observamos que a trajetória está se mantém sempre abaixo exceto no reajuste de outubro de 2015 que houve uma avaliação superior voltando ao patamar inferior a avaliação de IGPM e IPCA a partir do ano seguinte outubro de 2016 tal sorte que com esse reajuste o valor da tarifa absoluto passaria a ser de 487 reais e 30 centavos valor esse equivalente aos valores atuais da avaliação de IGPM e IPCA quanto a subvenção da CDE para descontar de faro o valor mensal a ser repassado pela CCE a concessionária da ordem de 9.620.784,35 diante de dois postos que continuam o processo 48.500.002706 barra 2017 indígito 58 voto pela emissão da resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDP de São Paulo distribuição da energia S.A. a vigorar a partir de 23 de outubro de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,37% sendo 27,31% para os consumidores em alta tensão e 22,67% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso de distribuição TUSD as tarifas da energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores de usuário da EDP e estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como TIT de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema ES e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE de AEDP São Paulo de modo a custe ao desconto retirado da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajustes tarifárias anual das tarifas da EDP São Paulo a vigorar a partir de 23 de outubro de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,37% sendo de 27,31% para os consumidores conectados em alta tensão e de 22,67% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores usuários da EDP São Paulo estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual do encargo de serviço sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a EDP São Paulo de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária prosseguite a CCE